Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, o GC galera. Galera, se você não quiser perder nenhum vídeo do canal galera, que o YouTube notifique você, ele vê que você gostou dos meus vídeos, faça esse espaço aí pra ele ver e vai mandar os vídeos pra você, beleza? É o que? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, comenta aí também galera, se não quiser comentar nada, deixa o emoji aí, certo galera? Galera, respondo todo mundo à medida do possível, beleza? Galera, esse item acabou de sair agora galera, com mil cópias, beleza? Como que faz pra obter nesse item? Nesse mapa aqui, certo? Galera, o que você tem que fazer no mapa? Seja bem-vindo aí meu amigo, o que você tem que fazer no mapa é entrar no mapa aqui e ficar aqui por uma hora aqui, tá vendo? E pegar os chifres ali, beleza? Então galera, não é só ficar, você vai ter que zerar o jogo, porque o último chifre tá lá no final, beleza? Então galera, é assim que você vai estar ganhando esse item aí, se você for um dos primeiros mil, A chegar lá, entendeu? Você vai estar ganhando esse item, certo? Aqui, deixa eu tentar passar galera, que eu sou horrível nesse mapa aqui, aí beleza? Então galera, você vai ter que pegar nove chifres desse aqui e vai ter que finalizar o jogo, lá no final vai ter o item pra você resgatar, beleza? Quando zerar o cronômetro aqui, você vai resgatar o item, se você for um dos mil primeiros, beleza? Galera, então é isso aí, quem quiser tá tentando pegar esse item, vou deixar o link do mapa na descrição do vídeo e no comentário fixado, beleza? E quem gostou do vídeo aí galera, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!